Olha, a vacina bivalente contra a Covid-19 já está disponível para pessoas com mais de 60 anos. Quem vai contar pra gente quais são os locais, as cidades? Patrícia Piazza, meu amor, é com você. Pois é, Manu, são mais de 70 locais. A gente está num desses pontos de atendimento onde é realizada a vacinação na Praça Abel Coimbra, uma unidade de saúde aqui do setor cidade. Já a gente está aqui com o secretário municipal de saúde, Durval Pedrosa, e vou pedir pro Magrão já dar uma mostradinha aqui na fila. Já tem uma pequena fila de espera, o pessoal esperando aqui pra poder receber essa vacina que foi ampliada, né? Nessa segunda fase, vai atender agora idosos de 60 a 69 anos de idade. Bom dia, secretário. Explica pra gente, tem mais algum critério pra ser atendido pra que possa se vacinar com a bivalente agora contra a Covid-19? Bom dia, Manuela. Bom dia a todos os telespectadores da Rede Record. Então, na verdade, a vacinação segue a pleno vapor. Goiânia tem 72 salas disponíveis pra que essas pessoas possam se vacinar. Três pontos que vacinam aos sinais de semana, no Rias Magalhães, no Pedro Ludovico, e também outras inovações que nós temos são o seguinte, cada vez mais levar a informação à população. Agora, não muda nada. A única diferença é que o público que era limitado a 70 anos, agora abaixa pra 60. Mas aquelas pessoas com comorbidades e que estão dentro dessa primeira fase, elas não estão proibidas de irem se vacinar se não tiverem conseguido se vacinar na semana passada. É preciso estar com o esquema primário ali de vacinação em dia também? O que precisa ter é já ter completado o esquema vacinal. Ou seja, no mínimo, uma mais outra dose de vacina. Ou seja, duas doses de vacina. Se a pessoa já tiver tomado a terceira ou tiver tomado a quarta dose recentemente, esse intervalo passa a ser de quatro meses pra que receba essa nova vacina bivalente. Pra quem ainda não sabe o que é a vacina bivalente e o que muda? A vacina bivalente é uma vacina que tem uma cobertura maior. Ou seja, ela protege da Ômicron e outras cepas. Ou seja, então é uma vacina que tem uma amplitude de proteção maior do que a vacina original inicialmente. E o importante é deixar um recado pra população goianiense que nós estamos vacinando a pleno vapor. Manuela, mais de 20 mil pessoas já foram vacinadas nessa primeira semana. Goiânia mostra o seu compromisso, determinado pelo prefeito Rogério Cruz, de mais de 3 mil pessoas estarem sendo vacinadas diariamente na capital. Agora é importante manter esse esquema vacinal, que a gente dá a impressão que a Covid sumiu, acabou. Ainda tem a Covid, apesar da situação mais controlada, né? Mas só tá controlada por conta da vacinação também, né? Com certeza. A vacina é a primeira linha de proteção contra a doença. Se nós vivemos numa situação de maior flexibilidade, de maior liberdade, é justamente por conta da vacina. A máscara é um dispositivo acessório que protege aquelas pessoas mais frágeis, debilitadas, que estão fazendo quimioterapia em ambientes hospitalares. Mas o que realmente é eficaz é a vacina. Para a gente concluir, são quantos locais aí de vacinação, horário de atendimento normalmente? Vacina sempre é feita das 8 da manhã às 5 da tarde. São 72 salas espalhadas pela cidade. No site ImunizaGim, essas salas estão disponíveis à localização. Então, o importante é que as pessoas saibam. A vacina está disponível e Goiânia, mantendo o seu compromisso com a vacinação, mantém 72 salas em pleno funcionamento. Muito obrigada pelas informações, Manu. E olha só, lembrando pessoal também que aqui na Praça, Abel Coimbra, no setor Cidade de Arginho, bem ao lado aqui dessa unidade de saúde, está tendo a testagem em massa. Então, quem quer fazer o teste da Covid, também tem essa opção Drive-Thru, aqui bem ao lado da unidade de saúde, onde está sendo realizada essa vacinação com a dose bivalente contra a Covid-19. Eu volto com você. Obrigada, Pathy. Agradeço ao secretário também pelos esclarecimentos. E a gente mostrando que bom que essa vacina já está sendo estendida para mais pessoas, para mais grupos, logo, logo, atendendo a todos para a gente ficar livre de vez, não sei, né? Mas pelo menos para a gente conseguir se proteger e formar essa barreira aí de proteção contra a doença.